olá pessoal boa noite entrou aí em alguém aí tá entrando como é que tá mas nós vamos entrar e vai dar tudo certo em nome de jesus então já convido vocês para estarem participando nos grupos agora sejam todos bem-vindos e fico com deus obrigado eu convido vocês para estarem participando vou estar enviando os grupos agora sejam todos bem-vindos e fico com deus obrigado já convido vocês para estarem participando os grupos agora sejam todos bem-vindos e sejam todos bem-vindos e fico com deus obrigado já convido vocês para estarem participando agora sejam todos bem-vindos e fico com deus obrigado já convido vocês para estarem participando e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Amém Gente, eu estou muito feliz que vocês estão aqui comigo hoje Legenda Adriana Zanotto Eu tenho certeza que ela vai marcar a vida de vocês de uma forma significativa Tenho certeza que eu tenho certeza que vocês nunca escutaram em lugar nenhum e nem vão ter e não vão escutar facilmente e que vocês vão crescer assim espiritualmente e vão dar saltos de crescimento espiritual. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto